Música Quinta-feira, meia-noite A gente tá com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Quinta-feiras à noite, meia-noite, no canal 14 da NET Não durma sem mim Copiei do Jô Você tá assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Olá minha gente, boa noite, boa tarde, bom dia Gente Carioca está no ar, sempre com grandes atrações do nosso grande Rio de Janeiro E já começando diretamente da Barra Cida Moraes, incansável jornalista, entrevistando lá no prêmio Responsabilidade Social Carvalho Roscane Gente da melhor qualidade, com uma entrevistadora da melhor qualidade Esse é meu rio Cida Moraes invadindo hoje o prêmio de responsabilidade social Carvalho Roscane Vamos conferir, vamos comigo Parabéns de muita saúde E o que o senhor tem a dizer para contar para o nosso telespectador sobre esse prêmio do dia de hoje? Bom, é, sob o prêmio, nada mais justo e nada mais modesto do que está sendo feito por eles Porque, realmente, quem vai às profundezas das dificuldades humanas que eles vão, merece todo o nosso respeito Então, eu fico feliz de poder estar junto com eles Porque sobra para mim um pouco daquilo que eles fazem Num bate-papo, super descontraído, a gente vai começar com o David Lia Sobre o livro O livro foi um pequeno retrato da Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, Natureza e Cidade Onde a gente procura mostrar as qualidades ambientais, a questão da evolução da cidade E é uma reflexão, né? E no sentido de mostrar para a sociedade qual o futuro que nós queremos para a Barra da Tijuca E assim é brindado um aniversário Carlos Fernandos de Cavalho-Roski Barra da Vera, o que você está achando hoje desse espetáculo maravilhoso? Olha, o Carlinho sempre foi um empreendedor E ele não só cresce, ele cresce sozinho, não Ele cresce também com seus auxiliares e pensa, as pessoas estão ao redor dele Então, ele é uma pessoa que faz falta na nossa sociedade Eu acho que assim, é um reconhecimento, né? E um reconhecimento esperado, merecido E que está até um pouco tardio de uma pessoa que realmente tenha participado Dos grandes empreendimentos desse país O Carlinho sempre foi um empreendimento, né? Desejo que essa iniciativa da Associação de Imprensa da Barra da Tijuca E o exemplo que nos dá o empresário Carlos Fernandos de Cavalho Sejam incentivos a todos para a prática do bem e da cidadania Fico muito honrado e agradecido Por ter o nome da Carvalho hoje Nomeando esse prêmio De valor modesto, mas significativo E contribui com aqueles que dedicam a parte de suas vidas Para ajudar de todas as formas aqueles que precisam Senhoras e senhores, chegamos ao grande momento desta noite Vamos conhecer e premiar o trabalho realizado E contando para vocês uma novidade que hoje está Na Cidade de Deus do Centro Ana Que é um centro dia, tá? Que eu vou explicar para vocês melhor É um centro onde os idosos passam o dia lá Eles têm várias atividades E o objetivo principal do projeto da Casa de Santa Ana É manter o idoso saudável Junto com a sua família Sem precisar ir para um asilo E ficar o maior tempo possível Em casa, com seus filhos, com seus netos E manter a saúde E ter essa convivência Sempre interessante com outros idosos E não ficar isolado em casa Ou então ser enviado para um asilo Antes do tempo E você é a fundadora desse centro? Então, há 22 anos Implantei esse primeiro centro dia E centro de convivência para idosos na Cidade de Deus E a gente está muito feliz Porque esse prêmio vem numa hora assim Maravilhosa Na hora certa Ele vai contribuir muito Para o trabalho que a gente faz No dia a dia Vai somar Os poucos recursos que a gente tem É muito prêmio aqui E a gente está super feliz E quero parabenizar a Casa de Santa Ana E agradecer a Deus Por fazer parte dessa equipe Maravilhosa É um trabalho maravilhoso Que é feito na Casa de Santa Ana É um trabalho intergeracional Envolve os idosos e as crianças Os netinhos Muitos netinhos dos idosos lá Sou fisioterapeuta Trabalho há 20 anos na Casa de Santa Ana A Santa Ana é um trabalho inovador E que é uma orquestra A gente não funciona sozinho A gente tem uma equipe envolvida no trabalho Uma equipe pequena Mas muito dedicada no trabalho E a festa Está gostando da festa? Ah, eu estou adorando Eu estive aqui ano passado Prestigiando E esse ano eu quis voltar Recebi o convite Falei Claro que eu vou prestigiar Eu gosto desses eventos Acho bacana O motivo do evento em si Eu acho linda A festa é linda Em relação a esse prêmio Que o doutor Carlos Carvalho Todo ano Dá para essas pessoas Que estão atrás dos bastidores Que tanto faz pela população Eu acho muito interessante E várias ONGs que tiveram aqui presentes Que foram premiadas Realmente não tem o que falar Participei como jurado E me senti muito honrado De ter participado nesse evento Me fala dessa fé Como é que você organizou Essa festa aqui hoje Bombástica maravilhosa Bom A Carvalho Rocha Em caso de Carvalho É meu cliente Há mais de 25 anos E a gente faz os eventos Para eles E hoje A gente criou Essa ideia De ter um coral Da USB Que foi maravilhoso Ano passado A gente fez com a própria USB E esse ano Foi com o coral da USB Que a gente faz todo ano Para o doutor Carlos No dia do aniversário dele Que eu acho que é o único empresário Que eu conheço Que dá 250 mil reais De prêmio no dia do aniversário Ao invés de dar presente De receber presente Ele dá presente Impressionante A informação hoje Está vindo de tantas maneiras E você acha que A informação está vindo Para você De uma maneira Da mídia eletrônica Você faz uso mais Da mídia eletrônica Ou da mídia impressa Você como jornalista Vai ter que responder Agora Olha Não resta a menor dúvida Que nós Em termos de informação Nós estamos captando Mais a internet Porque Nós Temos A veracidade Da informação E quando ela Circula Aqui dentro Ela está Totalmente Conduzida Cooptada E particularmente Na conversa Que nós tínhamos Ainda há pouco Você falando Sobre mídia impressa Televisão Rádio E internet Nós Entendemos Que a Mídia Impressa Ainda tem Um grande valor Pela capacidade Da formação De opinião O jornal E a revista Tem capacidades Maiores Justamente De você Ler Com atenção Tranquilamente E fixar Uma posição O resto Tudo é alienação O que você está achando Do evento? O evento está maravilhoso Eu gosto muito Desses eventos Eu chamo assim De evento de classe Da Barra Esse da IB Como de outros Que tem por aí Que eu estou sempre Encontrando você Mas esse realmente É um evento de classe Um prêmio De responsabilidade social Nós aqui Estamos fazendo A nossa parte De que mostrar Para vocês Que é possível Ser feito Um prêmio desse tipo Você empresário Acorda Faça a sua parte Mostre para o Rio O que é possível fazer Nós aqui Da mídia Estamos mostrando Para fazer O que é possível Fazia Faz Acorda Se toca Mostre para você Para vocês O que é possível fazer Resque Resque É contigo Esse é meu rio Falou meus queridos Lembre-se que pela arte Pela gente carioca Vale tudo Sou Quitéria Chagas Eu assisto Gente carioca Com Fernando Resque Beijos Oi Oi meu nome é Giovana Cursino Eu sou da Blitz E assisto Gente carioca Estou aqui Para convidar vocês Para acompanhar A turnê da Blitz De 30 anos E para saber mais detalhes É só entrar no site www.blitz.com.br Espero vocês lá Tchau tchau Fala galera Eu sou Mau Mau Ligado e firme No Gente carioca Assim como vocês Valeu Amor Paz E esperança Sempre Esse é meu rio